Mas aqui no Brasil, o pessoal aí, os mecânicos, pegaram essa mania, né, de pichar a moto bicilíndrica, né, que a manutenção é complicada. É porque ele não consegue mexer. Aí é fofo. É igual os caras. Quando você quer ficar com a mulher, ela é princesa. Ela te dá um fora, aí é desgramada, não vale nada, não sei o que, não é? É a mesma coisa com o mecânico. Ele é burro, não é como de mexer? Burro de uma porra. Aí critica a moto. Pega uma bicilíndrica que anda nela pra você ver se você anda de CG na sua vida mais. Anda mais nunca. Calma aí, chat, que eu vou mostrar pra vocês ainda mais coisa. Tem a Transalp que a gente tinha, 125, 2 cilindros. É, o que eu consegui andar na época, né, que tinha aqui no Brasil, você andava numa Tenerê e numa Super Tenerê, a diferença é monstruosa, né, não tem nem o que falar. Não é como se você andar de carroça e... Tamo fodido, Felipe, só te avisando. Moço do céu, só tá pegando o nego tryhard, os caras é tudo brabo. É, 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 é. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.